Estivemos visitando Casa Cancun, este espaço que é um hotel boutique, um lugar para eventos e ainda um bistrô sensacional. Quem nos recepciona? Dr. Paulo Roberto Souza. E é esse bate-papo que você acompanha agora. Sim, Dr. Paulo Roberto Souza traz novidades para a gente. Ele, além de ser nosso médico nutrólogo, é um grande empreendedor. Estamos aqui na Casa Cancun, que também atua na área de hospedagem, uma hospedagem boutique, e vem trazendo para a gente grandes possibilidades. Praia Vermelha Penha. Que lindo que ficou tudo isso, doutor! Obrigado, Vera. Obrigado pela visita. Eu conheço. Vim em alguns eventos aqui. É, na nossa antiga Casa de Praia. Casa de Praia, Dr. Paulo. Já era maravilhosa, mas agora, hein? Eu estava meio sem o que fazer. Consultório. Consultório todo dia, né? É, daí eu pensei, vou mudar um pouquinho de área. Inventar uma moda. É, não tinha já. Estou começando agora a minha vida, sou jovem, né? Isso aí. Então vou fazer uma coisa nova. Quero empreender. Entrou na vibe do empreendedorismo. E é, e é onde surgiu a ideia de fazer essa casa como, inicialmente, como uma casa de eventos. Certo. Casamento, corporativo, enfim. E nesse meio tempo, surgiu a ideia de transformá-la também numa pousada e como um hotel boutique, como é uma casa com só 11 apartamentos. A gente resolveu abrir, então, essa estrutura para ter essa experiência diferente, essa experiência de ter um local na frente do mar, tranquilo, sem barulho, sem aquele agito numa praia grande, com o Balneário Camboriú, qualquer outro lugar que seja muito agitado. Aqui seria, então, essa casa que a gente transformou nesse hotel boutique. E nessa contrapartida, dentro da minha área... Medicina. Daí eu já fui pensando outras coisas. Vou abrir também, a partir de, talvez, agora do próximo mês, ou daqui ao máximo dois meses, a gente já está estudando essa estrutura, para fazer uma semana chamada Semana Desconectar. Onde o paciente, a gente vai fazer essa divulgação para os nossos pacientes, meu e da Bruna, a parte do dermato também, para vir aqui uma semana e soltar o telefone celular lá na frente, só deixar o contato, se acontecer alguma coisa muito drástica, senão ele vai deixar o celular lá na frente e vai entrar na casa e se desconectar. Nessa semana a gente vai ter paixi chuan, yoga, massoterapia, uma comida diferenciada para quem quer perder um pouco de peso, tentar fazer o zero álcool para a maioria, quem assim desejar, e fazer realmente uma semana para a pessoa sair daquilo do dia a dia, inclusive para a gente também, que vive muito com o celular, é muita informação no dia a dia. E essa semana seria para a gente tentar sair desse estresse, daquela estresse contínua. Porque a maior parte da população hoje, e é uma preocupação contínua com adultos, inclusive com crianças, de diminuir as telas, diminuir um pouco essa coisa do Instagram, eu sei que é importante, tem divulgação, mas tentar diminuir um pouco isso para tentar fazer com que o nosso cérebro repouse um pouco, descanse um pouco. Porque essa aceleração, esse transtorno da ansiedade generalizada, ou do pensamento acelerado, está deixando as pessoas ficarem mais doentes. É verdade, cada vez mais ansiosa, cada vez mais depressivo, e tem como a gente se cuidar. E num ambiente lindo, aproveitando Santa Catarina, aproveitando Praia Vermelha, com o nosso médico à disposição, com uma hospedagem, uma gastronomia boutique, esperando por você. Já sabe, então, Casa Cancún, a grande novidade que a gente apresenta, que o doutor Paulo Roberto Souza, ele sempre esteve tão fiel no nosso programa, trazendo informações maravilhosas, e agora trazendo essa possibilidade. E eu quero passar essa semana... Ah, você já é o nosso convidado para fazer a semana inaugural. É isso aí, vamos lá. E você, mais do que convidado, pode acompanhar aí nas redes sociais. Obrigada, doutor, bom te ver. Eu que agradeço, é um prazer. E parabéns por investir em Santa Catarina, investir na gente, na verdade. Muito obrigada. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.